E aí, atenção, atenção, drags, bonecas, transformistas e CDzinhas Arrumem suas perucas e retoquem o batom, vai começar a patifaria, DJ, solta o som Meninas diferentes, com detalhe a mais, somos muito interessantes, talvez até demais Os homens nos procuram, confusos, intrigados, mas no fundo estão querendo É que role algum babado, te digo que eu menina não é fácil, não, não, não Ser boneca feminina custa caro, meu amor Essa vida de artista é loucura e citação, mas não troco o meu palco, é meu sonho, meu tesão Ser drag é uma viagem, ser queen é uma maquiagem, ser bonita é uma vantagem Subir no palco é ter coragem Vamos enlouquecer, vamos enlouquecer Vamos enlouquecer, vamos enlouquecer Te digo que eu menina não é fácil, não, não, não Ser boneca feminina custa caro, meu amor Ser drag é uma viagem, ser queen é uma maquiagem, ser bonita é uma vantagem Subir no palco é ter coragem Vamos enlouquecer, vem Vamos enlouquecer, vamos enlouquecer, vamos enlouquecer Ser drag é uma viagem, ser queen é uma maquiagem, ser bonita é uma vantagem Subir no palco é ter coragem